Sucesso nos anos 90 e 2000, a boy band Backstreet Boys anunciou que fará três shows no Brasil em 2023. Os cantores passarão por Curitiba no dia 25 de janeiro, São Paulo nos dias 27 e 28 do mesmo mês e em Belo Horizonte no dia 29. A pré-venda para fã-clubes oficiais já começou nesta terça-feira e o público geral poderá comprar ingressos a partir da sexta-feira, dia 27. Em Curitiba, o ingresso vai custar a partir de R$ 390 a pista inteira e o mesmo valor para o show de Belo Horizonte, que acontecerá na Esplanada do Mineirão. Já na capital paulista, a inteira para a pista está custando R$ 360 para o show no estádio do Allianz Parque. A data do show de 27 de janeiro em São Paulo, que já havia sido anunciada, está com ingressos esgotados. A compra pode ser feita pelo site eventim.com.br. Os shows que a banda irá apresentar fazem parte da DNA World Tour. O grupo norte-americano veio ao Brasil na última vez no início de 2020, antes do período de isolamento social, da pandemia, né? Os clientes do cartão Elo contarão com uma pré-venda exclusiva em todas as cidades nos dias 25 e 26 de maio. Começa às 10 da manhã na internet e às 11 das literias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 27 de maio, nos mesmos horários e canais. Você vai no show? Comenta aí embaixo, quero saber. E para mais notícias, se inscreva no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia.